Olá, olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um Ipsos Talks, da série Recalculando. Dessa vez a gente vai falar da vida pós-confinamento e vamos ter o privilégio de ouvir alguns colegas nossos da China apontando um pouco como estão as coisas lá. Lembrando que essa série Recalculando sempre aborda um tema da atualidade usando um experto internacional de dentro da Ipsos e uma visão brasileira. Hoje, além de mim, que vou fazer uma abertura sobre o cenário no Brasil de como a Covid está afetando o Brasil, a gente vai ter o Alic Joe, que é Chief Client Officer da Ipsos na China. A gente gravou o vídeo dele para a gente poder legendar e facilitar a compreensão da fala dele e depois quem vai dar uma visão brasileira vai ser o Fernando Takahashi. E esse é o nosso sumário. Eu vou abrir, a gente tem mais ou menos um pouco menos de 10 minutos, depois a gente já passa para o Alic, que vai falar através de vídeo da China e o Fernando. E a gente, como sempre, tem um tempo de perguntas e respostas aqui, tem dado aí normalmente em torno de 10 minutos, e eu gostaria muito que vocês fizessem as perguntas de vocês. tendem a ser os momentos mais interessantes dessas apresentações, são as perguntas e as respostas. A gente nem sempre tem as respostas assertivas para tudo, mas eu acho que é sempre uma discussão muito boa. Então, usem aí na caixinha do GoToWebinar, tem um link para perguntas. Por favor, vão fazendo na medida em que aparecerem as questões, os comentários, as dúvidas, eu acho que pode enriquecer o final. Vamos abrir falando um pouquinho de uma visão de como o COVID está mexendo com a sociedade atual, lembrando que os dados são dados do monitoramento semanal que a gente tem, que já está na sua 14ª onda, feita em 16 países, inclusive o Brasil. E acho que a primeira questão do momento é como é que a reabertura está alterando o comportamento e está alterando a percepção das pessoas, da população e dos consumidores em nível global, particularmente no Brasil. Lembrando que a gente sempre tem seguido um modelo de estágios emocionais que a pandemia nos submete. E até este recomeço aqui, que está um pouquinho depois dessa escala de tempo, e o jeito de ler isso aqui é como se fosse uma escala de tempo mesmo, até a abertura expectativa são os estágios emocionais aos quais a gente se refere. E depois é quase um novo começo de uma nova vida, vamos dizer assim. E é interessante ver que as diferentes regiões estão em estágios muito diferentes. Pela natureza de como a pandemia se alastrou, a gente viu diferentes regiões entrando, sendo atingidos pela pandemia em momentos diferentes. Nesse sentido, o Brasil e a América Latina, e o Brasil em particular, tem a capacidade de olhar para os outros países e verem o que aconteceu. É quase ver o futuro e ver o que está mais parecido, o que deve ser mais parecido com o que deve passar na América Latina. Se a gente olhar esses diferentes estágios, vocês vão ver que Latam, que é aquela última linha ali, está quase todos, quase a maioria absoluta, está em aclimatação resistência. Esse é um estágio emocional muito crítico. E talvez seja o pior do ponto de vista de emoções negativas. Porque as pessoas já foram afetadas importantemente pelo isolamento, foram afetadas psicologicamente, no seu trabalho, economicamente, e ainda não têm materializado como é que será a abertura. Mesmo no Brasil, que os planos começam a aparecer um pouco mais materializáveis, ou um pouco mais operacionais, ainda têm muita dúvida. Isso afeta muito a emoção de como as pessoas recebem as perspectivas das pessoas. E é diferente se vocês compararem na América Latina, ou no Oriente Médio e Ásia, ou na Ásia Pacífica, por exemplo, a gente está vendo aí momentos diferentes. A gente está bem atrás neste momento, e talvez no pior momento em termos de tensão e insegurança. Isso reflete nas sensações que cada população tem sentido. Por exemplo, os brasileiros são quem mais sofre de ansiedade neste momento. É quem mais sofre com pouco exercício, por exemplo. Um dos países que mais sofre. Ou, por exemplo, que se sente comendo muito. Claramente, há um momento mais delicado para a população brasileira, que está reagindo a essas emoções negativas que a gente se referiu, com sintomas secundários físicos, vamos dizer assim, como ansiedade ou pouco exercício, ou comendo particularmente mal. Esse é um cenário que o brasileiro tem vivido neste momento, e também muito próximo dos outros da América Latina, como, por exemplo, o México. Justamente por aquilo que a gente estava comentando. O momento hoje na América Latina e no Brasil são momentos pouco animadores, já que ainda não se materializou os planos, a perspectiva de abertura, ao contrário de praticamente todos os outros continentes. E a gente nota isso se a gente olhar sobre duas perspectivas de resultados da pandemia, de sintomas da pandemia, que estão afetando as pessoas. O primeiro deles é o olhar econômico. A gente foi além de se as pessoas foram afetadas ou não pela pandemia economicamente. A gente perguntou se há uma esperança que os trabalhos perdidos serão recuperados posteriormente. E aqui a gente está falando que 42% dos brasileiros acham que os trabalhos terão recuperados. Não é um índice particularmente alto, quando comparado com o redor do mundo, com os outros países, é bem na média, um pouquinho acima da média global. A média é 41% que concorda com essas frases. Ou seja, o brasileiro está vendo aí com alguma restrição. A maior parte dos brasileiros acham que os trabalhos não serão recuperados. Ou seja, haverá perda de emprego. É isso que a gente está, como a gente está lendo. Algumas perdas são mais sentidas em outros países, inclusive como na Europa Ocidental, por exemplo, particularmente Espanha, França e Itália, que a gente sentiu que foram muito afetadas e que tiveram também a economia particularmente afetada. Outra perspectiva é os riscos de saúde, os riscos sanitários que a reabertura pode trazer. E aqui os brasileiros estão, se mostram mais preocupados do que a população de todos os outros países. 71% acreditam que abrir os negócios coloca muitas pessoas em mim. Isso não quer dizer que eles não queiram abrir ou retomar a economia. É só uma constatação de que ainda não há a percepção de que os protocolos, as certificações, as fiscalizações, ou os negócios, ou a transparência de informação, estejam claros o bastante para dar confiança para as pessoas. E aqui, claramente, o brasileiro se mostra inseguro com relação a isso. A abertura de maneira geral ainda coloca muita gente em risco. E aqui a gente vê dois sintomas. A falta de clareza e transparência dos novos protocolos, de como será essa abertura. E, de fato, a gente tem sentido muita clareza. E a questão de desinformação. Quanto mais informada é uma população sobre esses assuntos, sobre o processo de abertura, particularmente, menos ela ficaria assustada com os riscos de saúde. E não é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil nos 16 países pesquisados é o que mais se preocupa com essa abertura. Há claramente sinais de insegurança com relação à retomada. Nesse contexto, não é surpresa que a gente espere grandes mudanças da rotina. E a principal dela, citada por praticamente dois terços da população brasileira, é que os brasileiros vão evitar grandes multidões e eventos. E aqui, a gente precisa começar a pensar em quais devem ser as grandes consequências disso. E são múltiplas e inúmeras para as marcas, para as instituições, para as organizações, para as escolas, para os processos. Quer dizer, essa certeza de quase dois terços da população que irão evitar grandes eventos e grandes multidões, ela muda praticamente tudo, praticamente todos os processos de como as coisas acontecem e devem ser consideradas nos planejamentos das instituições e das organizações. Mas há outras também mudanças importantes, menos prevalentes nesse caso, mas, por exemplo, viagens que devem cair, evitar transporte público, que é uma mudança que afeta diretamente a mobilidade, a própria construção das cidades, a compra online, que talvez tenha sido a ponta do iceberg mais visível de resultado da pandemia, e cuidados com o meio ambiente, por exemplo, a gente vê um número importante de pessoas que vão se preocupar mais com isso. Eu queria só chamar a atenção, especificamente na questão de comprar mais online, e a gente vê uma diferença de atitude ou de percepção de futura mudança grande quando a gente analisa as diferentes gerações. Abaixo dos 35 anos, por exemplo, praticamente metade das pessoas alega que vai adotar essa prática maior. E aqui passa a ser importante esse olhar. O olhar não só geral, não só generalizante, mas o olhar por característica entre elas, por exemplo, características geracionais e como as pessoas dessas características em particular irão se comportar. Passa a ser fundamental essa compreensão. Olhando a inspiração de outros países que já passaram o momento que o Brasil está vivendo, a gente pegou aqui a Espanha, depois a gente vai entrar na China. Se a gente olhar as fases emocionais, que eu me referi no começo dessa fala, aqui à esquerda desse slide, a gente vê que a maior parte dos espanhóis está sentindo já a última fase dos estágios emocionais da pandemia, que é o temor. A abertura, a perspectiva de abertura que traz um alívio, ela é imediatamente sucedida por um medo, uma expectativa que normalmente é carregada de medo, também por duas razões, pelo lado de saúde e pelo lado econômico. E a gente vê que os espanhóis foram muito atingidos pelas duas coisas. Aqui a saúde, a maioria da população, diz que as autoridades devem continuar priorizando medidas que priorizem a saúde, medidas que cuidem da saúde da população, mas a gente vê, e eu apresentei isso na semana passada, que grande parte dos espanhóis estão adiando qualquer gasto adicional. O gasto da economia espanhola, de maneira geral, das famílias espanholas, ele se mantém no mesmo nível pré-abertura, ou seja, a gente percebe que esse temor se manifesta tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico. E a gente imagina que isso vai acontecer no Brasil. A inspiração espanhola me parece muito parecida com o caminho que a gente está vendo na população brasileira. Por outro lado, na China, que a gente já interpreta que ultrapassou aqueles estágios da pandemia, porque já está caracterizado uma abertura muito mais prevalente, muito mais abrangente nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente começar o próximo passo. Quais são os comportamentos que, de fato, vão mudar? E aí a gente começa com análises muito mais sociais e muito mais amplas de quais são os comportamentos que devem ficar. Por exemplo, na China, a gente identificou duas tensões grandes que é legal chamar a atenção e vão mudar o comportamento das pessoas. Uma delas é o quanto eu retorno, eu, população, buscam o retorno à estabilidade, quer dizer, eu vou retomar o que eu tinha e os meus hábitos e o quanto eu vou mudá-los. E a outra tensão que a gente nota é o quanto o meu comportamento é ditado pela interdependência social, o quanto o contexto social me afeta e o quanto eu, como indivíduo, tomo as minhas próprias decisões. Se a gente colocar essas duas grandes tensões no gráfico que a gente buscou fazer aqui, a gente percebe que a gente pode ter comportamentos quase antagônicos nesse sentido. Por exemplo, individualmente, as pessoas buscando mudanças. Eu vou me desenvolver, eu faço, eu sou mais senhor do meu destino que para a China, que tem um contexto social muito forte, uma influência da sociedade enorme no comportamento das pessoas, isso seria uma mudança importante, mas ao mesmo tempo, a sociedade como um todo buscando um retorno à estabilidade, evitando grandes mudanças, grandes novidades e tentando um retorno à estabilidade que caracterize uma normalidade. Então a gente vê aí que passa a ser fundamental a análise de questões muito mais do âmbito social, questões que afetam mais as pessoas e como elas vão se comportar. E a gente falou bastante aqui de teoria de ciência comportamental, mas que a frente o Fernando vai completar esse raciocínio aplicando para o Brasil. Nesse contexto, passa a ser fundamental para as marcas e aqui a gente pega o impacto chinês que eu reitero, já está num momento pós-pandemia, já ultrapassou as dúvidas econômicas que existiam. O último mês da China foi um mês particularmente bom economicamente, que demonstra uma retomada. muitos economistas já caracterizando a retomada econômica da China como a famosa retomada em V, em que a queda da atividade econômica é seguida por uma subida, por uma elevação da atividade igualmente súbita, igualmente intensa. E a China já está nesse patamar. Por isso que a gente divide aqui em dois momentos. O momento antes de abertura, que está aí em vermelho, quer dizer, como é que eu me adapto, a questão de como é que eu entendo o que está acontecendo, e como é que eu me adapto a isso que está acontecendo, e depois, como é que eu me antecipo a partir das alterações e usos de longo prazo que a gente vai vislumbrar. Então, acho que são dois momentos muito diferentes. Os brasileiros e latino-americanos, de maneira geral, ainda estão na questão de adaptação de atuação, mas em breve, é absolutamente essencial que as organizações passem a tentar se antecipar a essas mudanças. Eu acho que essas são as grandes discussões que a gente está tendo, e passa a ser extremamente interessante nesse contexto, perceber que a América Latina, apesar de estar num momento mais atrasado, está vivendo as angústias de um momento pré-abertura, as tensões de falta de compreensão de como isso vai acontecer, qual o risco para a minha saúde, qual o risco para a minha economia, para as minhas finanças, mas ao mesmo tempo a gente já pode olhar o pós-abertura, que é o que a gente vai tentar ver agora na China, essa inspiração, passa a ser uma inspiração muito relevante para a gente ter. Quem vai falar para a gente sobre como as coisas estão acontecendo na China pós-abertura é o Alec Zhou, que é o Chief Client Officer da Ipsos na China, e eu repito, ele vai falar através do vídeo, a gente gravou o depoimento dele para poder legendar, para facilitar para todo mundo. Tá bom? Marcos, vamos passar o vídeo, por favor? Muito obrigado. Olá, hi, hi, everyone. I'm Alec, the president of Ipsos China. Today, I'm very happy to share with you what we have learned during the epidemic and also post-epidemic in China. Since the first coronavirus case was officially reported in China earlier last December, now almost six months has been passed. So now we look back the past months, we can define five different phases. The phase one, the public had very limited information and so they're excited or even, you know, the panic feeling was rising. Then phase two, we call, you know, coping or collapsing. As the cities were locked down, the people's sentiment and the behaviors were dramatically changed. Phase three, people start to be used to the crisis. As the life continues, they have found the new normal or their lifestyle. Then in phase four, with the reopening of the factories, companies, offices, restaurants, the public are concerning about the possible COVID-19 resurgence. So most Western countries now are in this phase. China, now in phase five, the people's life are almost back to normal. The restaurant is getting very crowded now again. But even though the virus is almost gone, the impact to people's value and behavior change will be lasting longer. in February, around 47% people, they're really worried about the outbreak of the epidemic will be very difficult to control in the short term. But in April, we see more than around 70% of Chinese people think the COVID-19 will be end by June. And we see the people in the lower tier cities, smaller cities are even more confident. So maybe the people there are always optimistic. The epidemic did change the Chinese people's social value. So they pay more attention to the health and a peaceful life. Regarding to the consumption behavior and their attitude, more than 60% consumers agree they need to consume or spend money more smart and they plan for the long run that's called more rational consumption. And almost 60% of consumers agree they should focus on the essential things for life to avoid those unnecessary you know stuff. And while also 75% consumers agree you know we should pay more attention to the health. So this is you know quite consistent with the you know the social value change during and after the epidemic. So when we look at you know the COVID-19 epidemic impact the different categories or services and what we can you know imagine you know the anti-epidemic products are mostly beneficial so following by the online education household food online entertainment including maybe the online movies online gaming and also you know the dairy product you know especially you know with the high nutrition value and protein you know which are very very you know popular among Chinese consumers during the epidemic people believe this kind of product can improve the immunity so this is the key drive for them to buy but also on the other side as we can see here some industries are really suffering from the epidemic like the offline entertainment because most of the facilities are shut down the tourism products luxuries clothing and accessories and because all these products are not regarded to essential things during the epidemic and the beauty also see a decrease but it's different for skin care products and makeup things so like the moisture products are still even increased but then like the lips decreased dramatically and also the big things like automotives and the housings we also see the decrease for baby and other financial products the impact was relatively small so this is about shopping behavior change during the epidemic so 74% people say this started or increased their use even for the fresh food so the major platforms include the Tmall and fresh herma both platforms from Alibaba but all others platforms are also very big here so these kind of changes even will continue after the epidemic when the epidemic was gradually controlled 80% of people started to go out in the late stage of the epidemics for shopping and walking or even for exercising things so these are more you know crazy so in terms of traveling yeah the epidemic for private cars increased significantly we see around two-thirds of consumers claimed to have their own car or private cars for commuting much higher than before epidemic but you know the willingness to take the public vehicles such as bus taxis you know dramatically lowered so however this has not changed the automotive business yet you know it doesn't help a lot that are what I said before as more people they are cutting their car by budget or delay their car upgrade plan so very interestingly and for car purchasing we see the online car purchase solutions including the online payment online insurance online financial program etc are very attractive to consumers but the buyers they choose online showrooms or virtual 4S shops to view cars and also enjoy the door door test drive and car delivery services so from our survey in April more than 60% people said the water delay and delay car purchase plan and also around 15 plan more than 15 plan 15 percent water and suspend their purchase plan so this explains why the car business is still dropping even though more people want to have private car for commuting we also got some learnings about young generations who were born after the 1990s obviously the healthy consumption will take a big portion of all their spending they love to spend money in outdoor sports gyms and even home business equipment and they also love to spend money in some personal training things money at the same time if we ask if they have some extra money they would like push them to buy the insurance or even put them on saving accounts and then do some other stocks investments not as much as insurance because they don't have too much time there yeah so this is still quite consistent with the Chinese traditional culture people love saving so that means they have more security buildings but it is also possible because people are worrying about their income and their career in after academic we can see here more than 80% people had the experience either their performance pay reduction or fixed pay reduction bonus delayed or cancelled or around 50% or 40% people they're worried about the personal development after the epidemic and even maybe some layoff or some possible unemployment so salary cuts so all this comes a bit concern from consumers so in their own world 80% people said they wanted to cut in the belt this slide showed us a holistic view about where consumers will spend more and where they will spend less so not surprisingly you know the share wallet relating to health diet education personal care and you know so this increase but the spending on the travel is paid for the overseas travels luxuries and consumer electronics and you know beauty makeup things you know we see decrease so we think these are all about the sense of the security you know the accelerating needs of the consumers after experiencing the epidemic on the such new normal what can we learn from consumers constantly the pursuit of the sense of security as a company we summarized six new opportunities for business growth within 2020 but this is of course mainly the learning for China the number one word we say is health it's a great opportunity for dairy industry as 50% consumers that plan to spend more on dairy products especially on some high quality and nutrition and things people discuss about not only about how to drink but how to eat the dairy product number two word I think is still about health besides this dairy product the wellness and all the fitness related industry may also benefit in the medium and long term even the household fitness equipment and online fitness course will continue grow after the epidemic we believe number three is for car industry even though the overall automotive market is still very tough now but it still will be a good opportunity to attract potential buyers with some new ways like live streaming technologies from car viewing to car buying renting even for finance related things so all this can happen through online so the auto companies should get well prepared to welcome in the cloud area for Chinese car market number four opportunity could be for insurance and financial industries we see young generations now they have very strong demand to put their extra money insurance savings or other investments so they're the future for this industry number five opportunity can be for online education during the epidemic most students took the online class online the net growth of the online education category consumption in March was more than 40% however of course there are also some consumer pain points so how to make students not feel sleepy and absent minded this could be how to organize online education products will be a big opportunity for the companies in this area the last but not least the epidemic has also accelerated online shopping even in the lower tier cities now so enhancing the capability of logistics or delivery services in the lower tier cities could help secure and retain the current new cities we can see here JD.com are doing very well because they own their own zero teams so basically going to digital could be a key strategy for most companies the new habits of the online shopping will not change back even the virus is completely completely gone okay so that's all for my presentation today so I do hope this helps thank you very much to influence it is the aspect where we see more changes and we don't see so many changes in values we have seen that the values are constantes but the things are things that have more oscillation during this crisis not just this crisis we are talking now of normal but this new normal exists a gente não deixa de identificar que tem mudanças que estão acontecendo ou questões maiores do que isso a gente vê sustentabilidade transformação digital tem muitas questões as quais a gente já estava discutindo anteriormente que também de certa forma estão impactando e transformando as pessoas então é super importante a gente falar sobre comportamento e o que as marcas podem fazer eu acho que vale a pena lembrar um pouco do conceito como é que a gente constrói marca todo mundo aqui de alguma forma é brand manager seja da sua marca pessoal ou da sua marca querida da sua empresa e a gente sempre constrói marcas pensando em pessoas a gente constrói nossas marcas em cima de valores humanos a gente começa essa essência qual é o propósito da minha marca isso não vai mudar isso é perene isso é o que a gente lida numa vida e o que a gente trabalha na estratégia a estratégia vai mudar assim como os comportamentos estão mudando isso tem a ver com o contexto tem outros fatores que influenciam e certamente todas as empresas deveriam estar se preocupando com isso nesse momento revisitando suas estratégias para ver se estão adaptadas para esse novo contexto seja esse contexto social uma série de elementos que de certa forma precisam ser revisitados nesse momento para que a gente consiga implementar as ativações executar as coisas sejam através de produto de vendas de comunicação da maneira mais apropriada muitas coisas que a gente vem se perguntando durante esses três meses que a gente já está trancado dentro de casa quais são os gatilhos as barreiras que a gente enfrentou durante a formação desses novos comportamentos quais as circunstâncias que produziram esses novos comportamentos esses comportamentos eles são individuais ou eles foram influenciados por outras pessoas ele foi potencializado por uma tendência tem muitas coisas que a gente se pergunta no dia a dia e eu acho que a pergunta que todo mundo tem feito diariamente é quais dessas coisas realmente vão permanecer ou se realmente quando passar tudo isso a gente viu que a China já está já faz seis meses que eles passaram por todos os estágios e eles já estão em outro momento será que a gente depois de passar por todos esses estágios a gente vai voltar ao que era antes então a gente acredita que a gente não deveria deixar essa mudança ao acaso porque a gente sabe que é possível influenciar na formação desses comportamentos não é de hoje faz muito tempo a gente pode pegar vários exemplos exemplos recentes quando o Uber apareceu no Brasil Instagram quando apareceu o Rappi o quanto essas coisas as plataformas transformaram a vida das pessoas então a gente sabe como é possível a gente poder influenciar e fazer parte dessa mudança o que é importante é que a gente a gente entenda quais são as dimensões corretas comportamentais para que a gente possa aplicar as estratégias e a gente possa influenciar essas mudanças de forma mais sustentável de forma mais perene eu tenho certeza aqui que vocês aí do lado do outro lado agora da telinha alguns gritaram aí linha outros gritaram coluna ou bingo porque certamente de alguma forma quase que todos nós passamos por algumas dessas transformações eu por exemplo certamente passei por todas já tentei tocar piano na pandemia certamente o homeschooling está acontecendo eu tenho três crianças então vocês imaginam como está sendo divertido aqui em casa tem a parte de gastronomia enfim todas essas coisas aconteceram de certa forma para a gente mas o mais importante será que elas aconteceram da mesma maneira para todo mundo quais realmente foram as formas como esses diversos novos comportamentos se originaram para cada um para cada indivíduo quais foram os aspectos que influenciaram cada um de nós para a formação dessas novas coisas e acho que por isso que é tão importante a gente entender como isso aconteceu como é que a gente faz isso a gente fala muito hoje sobre behavior science e a gente tem que usar realmente desse approach para poder entender essas coisas de forma mais profunda a gente tem um frame aqui na Ipsos que a gente chama de maps que ele é pautado em behavior science é um frame acadêmico ele é suportado por pesquisa ele é suportado por estudos historicamente que a gente consegue comprovar essas mudanças de comportamento e a gente basicamente identifica cinco grandes dimensões essas cinco dimensões elas são fundamentais elas são essenciais e através dessas dimensões a gente consegue diagnosticar exatamente se esses comportamentos eles vão ser perenes ou se eles são simplesmente circunstanciais do exemplo que a gente viu aqui anteriormente certamente vários dessas coisas podem ser circunstanciais mas o interessante é que a gente pode usar esse frame para entender se isso vai ser circunstancial ou se vai ser perene e o mais importante como é que a gente pode influenciar a gente tem dentro do maps a gente tem um pilar de motivação pensando nesse novo comportamento eu quero fazer será que eu estou pronto para isso eu tenho habilidade para fazer essa nova transformação essa nova rotina ou possivelmente esse novo ritual com o qual eu estou lidando como é que eu penso sobre ele tem um processo de assimilação desse novo comportamento que é super importante e o contexto físico será que esse contexto ele encoraja será que eu tenho as ferramentas adequadas para suportar esse novo comportamento e tem toda a questão social por trás o que as outras pessoas estão fazendo a gente sabe o quanto humanos influenciam humanos isso não vai mudar então o que as outras pessoas valorizam o que as outras pessoas estão fazendo então a gente entende que esse é um frame super adequado para a gente entender esses novos comportamentos de uma maneira mais holística de uma maneira mais profunda que vai conseguir nos permitir que as nossas marcas tomem as decisões corretas sobre como eu tenho que adaptar a minha estratégia para esse momento que a gente está vivendo e a gente tem acho que duas formas duas perspectivas de usar esse frame como todo processo de aprendizado gente acho que isso aqui vale para qualquer outra coisa mas o processo de aprendizado ele passa por etapas todos nós aqui estamos enfrentando novos momentos novas ocasiões e a gente tem um processo de aprendizado no começo desse processo de aprendizado o que é importante para a gente é entender as barreiras identificar essas barreiras mitigar para que a gente consiga atingir o resultado esperado e a partir do momento que a gente vai se aclimatando a gente vai se adaptando a esse novo comportamento é interessante a gente entender os drivers os drivers eles bastam é que a gente reforce a gente suporte essas coisas para garantir a continuidade então a gente trabalha muito pode trabalhar em behavior science sobre essas duas perspectivas a gente fala muito do inconsciente incompetente eu não sabia que não sabia pensando que esse é um exemplo todo mundo aqui sabe andar de bicicleta mas a gente passou por essas etapas depois a gente sabia que não sabia então a gente precisou de ajuda até que a gente conseguiu fazer isso a gente sabe o que a gente sabe e depois a gente consegue fazer isso de forma natural quase que inconsciente é uma competência que a gente desenvolve sobre um novo comportamento então é super conceitual isso mas eu queria tentar tangibilizar para vocês deixar isso de forma mais concreta eu trouxe aqui um exemplo pessoal um exemplo meu eu acredito que talvez muitos de vocês vão se identificar com isso mas quem que não foi atacado aqui pela pandemia e aqui a gente tem exatamente esse frame qual que é a parte mais legal desse frame que ele permite a gente categorizar as coisas a gente pode categorizar as percepções aprendizados informações que a gente já tem e faz com que a gente consiga olhar isso em uma nova perspectiva eu acho que muito das vezes insights poderosos que a gente descobre a gente vê que na verdade não é mais informação que a gente coleta é a gente olhar para a informação que a gente já tem de uma maneira diferente então a gente como é que a gente entende poderia entender sobre esse frame de maps esse momento de pandemia para mim por exemplo a gente tem eu tinha toda uma preocupação no começo será que eu vou conseguir chegar na expectativa será que eu vou ficar satisfeito com o resultado agora eu estou no momento que eu fico pensando será que eu vou conseguir fazer isso toda semana eu vou ficar ansioso de fazer isso toda semana será que eu estou fazendo isso só porque nesse momento eu não quero pegar coisas prontas eu tenho uma preocupação talvez de sair para comprar e botar a padaria que eu gostava de ir eu não sou esse tipo de pessoa talvez não tenha identidade não se conecte comigo porque eu não tenho esse perfil de ser cozinheiro ou será que eu vou conseguir ser capaz de testar coisas novas de ver receitas e praticar essas receitas reproduzir as receitas novas votabilidade para isso então impacto direto acho que na minha rotina eu faço compra semanalmente será que eu vou esquecer que eu produzi o pão essa semana e quando eu for no supermercado vou acabar comprando esse item na minha cesta então a gente tem uma série de elementos aqui tem fatores ambientais por exemplo eu não estava pronto para isso será que eu tenho todos os elementos dentro de casa as ferramentas corretas para fazer será que eu tenho onde guardar esse pão que eu vou produzir tem um monte de gente que começou nessa pandemia mas já desistiu então tem um aspecto social que é interessante entender também será que eu vou ter continuidade então o legal desse frame do Maps é que ele ajuda a gente a entender quais dessas situações desses novos comportamentos eles de fato tem mais propensão de permanecer ou de ser circunstancial e morrer então acho que esse frame ele ajuda a gente a entender isso sobre esse ângulo e é super interessante e além disso o que mais que ele traz para a gente como aprendizado a gente sabe que cada um desses elementos cada um dessas dimensões vão nos ajudar a revisitar nossa estratégia e diferentes elementos do nosso negócio de como é que a gente deve atuar então quais são as implicações que a gente vê hoje para as marcas e quais as oportunidades que a gente tem dado esses novos comportamentos esses novos rituais tem muitas coisas que podem ser perenes e podem se tornar rotineiras podem participar que podem fazer parte do nosso hábito e se tornar um ritual então a gente acredita que tem um ponto super importante sobre posicionamento a gente viu no começo que provavelmente a construção de marca é muito similar a como é que a gente vê as pessoas então eu não vou mudar os valores eu não vou mudar a essência da minha marca mas será que eu estou articulando meu posicionamento da maneira correta nesse momento será que o meu brigadeiro está mais adequado para a situação que a gente está vivendo que coisas que eu tenho que revisitar em relação ao dobramento do meu posicionamento que me ajudem a ter uma estratégia mais eficaz será que a gente está comunicando as coisas corretas pensando muito nesse exemplo de aprendizado quem está provavelmente passando por uma fase inicial de desenvolvimento desse comportamento pode ser uma pessoa que esteja mais voltada para elementos funcionais a pessoa que é segurança que é eficácia ou não a pessoa está mais voltada para elementos emocionais então será que a gente está comunicando as coisas corretas seja embalagem se a gente está usando os claims corretos os artbis corretos os benefícios corretos nesse momento tem um ponto importante a gente escutou isso muito na apresentação do Marcos e do Alec as pessoas certamente vão se tornar mais racionais de alguma forma todo mundo vai ter algum impacto na sua renda as pessoas vão ter que administrar o seu share of pocket de forma mais inteligente então será que o nosso produto o nosso portfólio hoje ele tem a equação de valor correta será que a gente está conseguindo ressonar nos consumidores os benefícios ideais para que aquele valor ele seja realmente correto para o consumidor como é que a gente pode pensar numa equação de valor melhor a gente fala muito a gente não precisa necessariamente mudar o preço do nosso produto a gente tem aprendizado sobre o value reframing a gente pode ressignificar o valor da nossa marca tem muitos exemplos de como fazer isso mas acho que esse é um ponto que nos faz pensar se a gente deveria ou não revisitar a nossa estratégia de valor o quarto o que a gente vê é sobre o nosso portfólio de serviços será que vai ser nesse momento só o nosso produto é suficiente para atender esses novos rituais essas novas ocasiões ou será que eu deveria pensar em serviços adicionais será que eu deveria pensar que o meu portfólio hoje ele deveria ter alguma peça adicional para que possa estar inserido com o meu produto dentro desse novo contexto de forma mais objetiva pensando no ponto 5 as pessoas estão indo para canais diferentes elas estão buscando informação em meios diferentes será que eu não tenho que revisitar nossa estratégia de canal minha estratégia de comunicação quais são os touch points corretos nesse momento e a forma como eu vou chegar com a minha mensagem nas pessoas no lugar onde as pessoas estão pensando na minha categoria nesses novos aprendizados que a gente teve e o ponto 6 é uma parte importante que eu acho que é sobre parcerias será que a gente está com as parcerias corretas eu fico imaginando essa quantidade de novas situações de ocasiões de novos comportamentos que a gente tem e o quanto talvez hoje as marcas será que eu tenho a possibilidade de fazer mais co-branding a gente está num momento que a gente tem observado constantemente as empresas se unindo a favor de uma causa maior será que também não tem oportunidade de a gente se unir a alguma empresa de interesse para que eu possa desenvolver a minha categoria de forma mais inteligente de forma mais impactante então acho que esse tem um pouco dos aprendizados que a gente vê sobre essa perspectiva de behavioral science e de quão importante é a gente olhar para esses novos comportamentos com um olhar mais estruturado com um olhar mais holístico e que nos permita ter um conhecimento mais profundo das coisas e eu queria fazer uma provocação aqui no final que é sobre a perspectiva futura nesse mesmo estudo que a gente tem acompanhado as coisas desde março a gente tem uma pergunta pensando no futuro quantas pessoas vão se transformar de fato a gente vê que no Brasil é um dos maiores índices aqui entre os países de pessoas que vão mudar drasticamente completamente sua vida então a gente tem um momento muito paradoxal a gente tem uma grande parte das pessoas dizendo que vão ter uma transformação radical e outra parte que diz que vão voltar ao que era antes ou com pequenas mudanças então a gente certamente vai estar num momento futuro onde as coisas se tornarão mais complexas a nossa gestão de marcas a nossa gestão de portfólio enfim a nossa gestão dentro da empresa vai ser mais complexa ela vai precisar de um olhar mais profundo de um olhar mais cuidadoso para isso é por isso que a gente acredita que essa abordagem de ciência comportamental é fundamental nesse momento e vai ajudar a gente a fazer os diagnósticos corretos para que as nossas marcas a nossa empresa possa enfrentar esse futuro de uma maneira melhor mais adequada é isso gente muito obrigado boa tarde não se esqueçam da caixinha aqui de perguntas tchau tchau pessoal boa tarde está ficando escuro aqui em São Paulo o inverno está aparecendo obrigado Fernando obrigado Marcos obrigado Alic que também nos acompanhou no vídeo desde a China pessoal esses últimos minutinhos são de vocês para quem não participou nos webinars anteriores a gente dedica esses últimos 10 minutinhos para como se fosse um debate eu acho que a gente está num momento de bastante tensão aqui no Brasil já a partir dessa semana praticamente no Brasil inteiro pelo menos na segunda fase de reabertura e a gente tocou em várias coisas aqui que tem a ver com adaptação a esse ou novo normal ou de comportamento frente as mudanças e restrições que a gente continua tendo vocês tem uma caixa de texto aqui do lado onde vocês podem fazer as perguntas seja na web ou seja através do aplicativo do GoToMeeting a gente está recebendo aqui de vocês as perguntas enquanto as perguntas vão chegando eu vou moderar aqui essa sessão tem uma primeira pergunta que eu acho que ajuda talvez a traçar uma linha aqui um paralelo grande que é em relação a o que a gente está vendo que está acontecendo na China que está alguns meses na frente e assim a gente puder dizer de alguma maneira o Alique ele nos trouxe algumas mudanças que a gente está percebendo lá e sempre a gente tenta trazer isso para cá o quanto o comportamento da China ele pode se traduzir para o que a gente vê no Brasil o quanto essas transformações em comportamento em valores que a gente está vendo lá a gente pode trazer para cá o que que você acha em relação a isso eu acho que pergunta muito boa para ver o quão relevante isso é e o que a gente constatou é que a resposta aos estímulos e isso conversa muito com o frame de processo de decisão adaptativo que o Fernando mostrou ela é uma resposta eminentemente humana não é uma resposta cultural as pessoas reagem aos contextos em que elas estão e aos estímulos que elas têm de maneira humana por isso se a gente encarar sobre essa ótica é absurdamente válido você comparar você fazer uma analogia com o que está acontecendo na China e tentar transpor para a realidade do Brasil entretanto isso posto a validade na comparação porque o comportamento humano ele se comporta de maneira parecida é fundamental a gente analisar que o contexto é diferente de acordo com o país então ele gera que os estímulos sejam diferentes e o que a gente interpretou e aqui já indo para um lado muito mais prático é que o brasileiro não está indo num nível idêntico ou muito similar ao da China o Brasil está seguindo muito mais por exemplo o nível de comportamento da Europa Ocidental que é um atingimento mais forte um baque mais forte por causa da crise econômica uma recuperação que tende a ser um pouco mais devagar a gente não vê uma euforia celebratória com o fim da pandemia por exemplo por outro lado a gente consegue ver o comportamento da Ásia de maneira geral e da China em particular refletido na percepção da população dos Estados Unidos por exemplo em grande medida a população dos Estados Unidos tem um pouco mais de otimismo como por exemplo provou na semana passada o índice de novas posições criadas por exemplo dos Estados Unidos então eu acho que analisar é muito útil mas não quer dizer necessariamente que os países se seguirão um caminho único porque é fundamental analisar a diferença de contexto vou citar um outro exemplo que foi citado aqui na apresentação do Alic que mais de 70% dos chineses iriam favorecer veículos automotores por exemplo aqui no Brasil a gente não vai perceber isso não vai por mais que esse tipo de preocupação sanitária surja o mesmo há uma realidade econômica incrivelmente diferente que muda o direcionamento da decisão de compra então é muito útil fazer esse exercício mas a gente tem que entender os contextos específicos as peculiaridades as idiosincrasias de cada país eu acho que o Marcos cobriu bem mas é exatamente isso o que a gente a nossa proposta de olhar isso com um olhar mais amplo vamos dizer assim mais estruturado é você poder saber exatamente qual da dimensão qual dimensão você vai atuar a gente está falando muito aqui no contexto tentando trazer a China como exemplo a China está num contexto cultural social muito diferente do nosso os valores dos indivíduos lá são muito distintos do nosso e a gente a beleza de olhar no frame de ciência comportamental é que você vai trazer o indivíduo para o centro e você vai olhar sobre essas diferentes dimensões e como é que elas vão influenciar naquele contexto e como é que vão influenciar naquele indivíduo e como é que a partir desses aprendizados eu posso trazer alguma prática alguma ativação que seja relevante para mim então acho que é um pouco disso mesmo obrigado sim eu acredito também que tem talvez ou seja eu gosto muito de pensar como a gente colocou também tem uma camada em relação a comportamentos e atitudes e talvez isso também socialmente são mais impactados e valores também mas tem uma coisa que está por trás que é intrínseca talvez do próprio ser humano que a gente talvez pode utilizar por exemplo dos chineses em relação a socialização coisas que aqui talvez em termos de comportamento pode se traduzir de uma maneira diferente mas a essência do ser humano no final das contas também acaba sendo a mesma e essas são as coisas que talvez a gente poderia interpretar mas concordo também que em relação a comportamento o que a gente está vendo de comportamento na Europa também está bem parecido com o que a gente está prevendo aqui tem em relação a China mas eu acho que também extrapola tem uma pergunta em relação a educação por exemplo uma das oportunidades que apareceram na China é a questão de educação à distância a gente percebeu um pouco começando de uma maneira forçada eu acho que igual aqui mas o quanto isso também representa uma verdadeira oportunidade eu acho que também ou seja isso se traduz a e-commerce e todos os comportamentos ao longo do confinamento estão forçados dessa maneira mas que talvez pós-confinamento também tragam uma mudança definitiva em alguns métodos o que vocês acham em relação a isso e o Brasil muito bom com relação especificamente à China eu coincidentemente trabalhei em startup de educação online há 20 anos lá na China e já havia uma adesão ao modelo muito grande então eu diria que não foi uma aceleração forçada no caso da China também reforço que Coreia e Japão por exemplo tem uma cultura muito grande não só uma cultura de educação mas uma cultura de educação com muita tecnologia mas eu acho que a pergunta a aplicabilidade da questão é mais interessante no Brasil porque se a gente olhar que aqui houve uma aceleração forçada para os quais nem as escolas ou seja lá quem for a instituição de ensino correspondente nem as pessoas estavam preparadas aqui eu acho que o risco de pegar talvez seja mais perigoso mais arriscado mais duvidoso já que aqui sim o que a gente percebeu eu posso citar exemplos de diversas ordens mas é que foi todo mundo meio de surpresa sem um plano adequado em termos de estrutura em termos de tecnologia em termos de treinamento pedagógico e tudo isso então com isso o que eu imagino é que o risco de que os benefícios deste novo comportamento seja percebido é bem maior isso pode não acontecer porque aconteceu as coisas de maneira mais atabalhoada então fazendo a referência levantando a bola para o Fernando o Fernando mostrou claramente que você tem aí que você racionalmente ou emocionalmente ou em termos de habilidade identificar que um comportamento que foi imposto a você como por exemplo o caso de ensino de distância ele for justificadamente melhor ele vai ser adotado o problema é que aqui eu acho que não há um consenso de que foi imposto foi necessariamente melhor no caso da China eu reitero já havia uma cultura de tecnologia de ensino de distância enorme eu acho que isso foi muito natural a oportunização que o Alex citou mas no Brasil eu acho que isso ainda pode ser uma preocupação pode ser que a gente olhe para esse momento que isso atrasou a onlineização a virtualização da educação em função da maior dificuldade que os alunos e as instituições sentiam Fernando eu concordo contigo eu tenho eu tendo a eu tendo a acreditar que não vai ser realmente uma tendência que deve crescer no Brasil eu acho que não de forma plena talvez a gente as instituições possam entender que existe uma oportunidade de você fazer um calendário complementar porque de certa forma você está introduzindo uma tecnologia para o convívio dos alunos e da escola é uma transformação digital ela já estava ela vai acontecer a gente vê os nossos filhos pequenos que lidam com tecnologia de uma maneira super natural então eu acho que existe sim uma oportunidade para as instituições de aproveitar esse momento e transformar em pró não precisa a gente certamente não vai ter um calendário escolar 100% online mas existe uma oportunidade de você ter complementos adicionais ao calendário que sejam super pertinentes que podem chegar você pode chegar com conteúdos diferenciados para muito mais pessoas de diferentes lugares e você pode de certa forma já introduzir a tecnologia de outra maneira para os alunos então eu acho que tem uma oportunidade sim mas tendo a acreditar que não vai ser perene para toda a grade escolar são pequenas oportunidades e talvez a oportunidade maior desculpa de vocês não só a gente está falando da educação formal de calendário escolar de grade escolar por exemplo mas eu acho que o que ficou escancarado a oportunidade é para educação subencomênica eu preciso aprender a fazer um pouco e isso também é instrucional as coisas mais instrucionais talvez elas sejam aí sim eu acho que o modelo se provou incrivelmente satisfatório aprender a tocar uma música aprender alguma coisa de idioma fazer uma aula de óbvio e aí é uma oportunidade igualmente grande ou até maior do que a educação formal o quanto o nosso acesso a qualquer atividade instrucional agora ela passa a ser tão fácil e é isso que sim se provou porque ele ele entrou avassaladoramente eu acho no nosso dia a dia sim então eu vejo super que ao longo desses 80 e tantos dias de isolamento social a gente teve muitos comportamentos que foram impostos que a gente teve que se adaptar uma das perguntas que a gente tem talvez seja uma das últimas já para encerrar eu sei que a gente está já quase estourando o tempo tem a ver com as estratégias das companhias frente como resposta a essas necessidades de impostos qualquer ponto a gente tem tido muitos comportamentos como a gente está falando aqui de educação hoje compra online que as empresas a gente tem que sair teve que meio que sair correndo atrás de sem necessariamente um planejamento e esse é o momento onde a gente tem talvez para pensar para o futuro quais são as coisas que uma empresa hoje não pode deixar de colocar no seu planejamento estratégico desse mediano longo prazo quais são as coisas que não podem se esquecer quer começar ou não? Nossa acho que são muitas coisas mas eu acho que tem coisas de ordens práticas aqui vou pensar em coisas de ordens práticas eu acho que tem tem uma necessidade hoje latente de revisitar a estratégia atual com um olhar com um olhar mais humano acho que a gente escuta muito sobre consumer centric tem uma série de marcas que tem esse discurso mas será que a gente não deveria revisitar a maneira o landscape da minha categoria com certeza ele sofreu uma transformação a gente tem uma série de novos novos momentos surgindo então eu acho que tem esse tipo de entendimento que é mais de foundations da marca ele de alguma forma ele tem que ser revisitado e certamente lá na ponta a parte de canais a gente tem acho que uma coisa uma mudança drástica em relação a canais como é que as pessoas estão se relacionando nesses canais até porque as motivações de você buscar um canal ou outro são muito distintas então a forma como você vai considerar preço então acho que são dois pontos que eu gostaria tem uma série de outros pontos mas acho que esses são pontos bem fundamentais hoje em dia e são mais emergenciais são coisas que vocês podem estão mais na mão das empresas e que podem ser implementadas de certa maneira até que mais rápida concordo plenamente com você Fernando eu queria tentar traduzir isso de uma coisa mais o que fazer amanhã eu acho que as empresas não podem de jeito nenhum parar de perguntar acho que elas precisam de informação mais do que nunca a gente tem resgatado e eu tenho o privilégio de trabalhar com centenas das mais importantes empresas de todos os setores do mundo aqui no Brasil e está claro para a gente que até a própria qual é a pergunta que eu tenho que fazer é uma questão que os clientes estão trazendo não sei nem o que eu tenho que perguntar neste momento então a ideia de não ter informação hoje me parece talvez a mais assustadora é absolutamente fundamental entender o que está acontecendo para poder antecipar as mudanças não tem aqui tiro no escuro e em especial pela grande heterogeneidade que a gente está falando a gente está falando literalmente de comportamentos enclausurados se a gente for parte desse princípio a gente tem aí cada pessoa cada família é uma realidade completamente diferente entender essa nova realidade e como ela vai se transformar quando a abertura se materializar é absolutamente fundamental então se eu puder dar uma materialização disso tudo é fundamental entender observar perguntar nesse sentido a informação é absolutamente a chave eu consigo entender como é que a pretensão das marcas pode ser grande se a gente não está entendendo o que está acontecendo sim, sim eu concordo super eu estou pensando que esse entendimento a partir esse perguntar ele te traz a fonte do comportamento que o consumidor são as pessoas é a população eu estava vendo bastante hoje algumas informações da abertura dos shoppings eu estava até lendo a carta do Marcos também do Take of the Week e a gente vê hoje poderia ter uma métrica de sucesso de abertura de shoppings que é nossa olha quantos shoppings abriram depois de tanto tempo mas ao mesmo tempo você contrasta isso com pessoas que frequentaram shoppings e talvez a conta não não é a mesma talvez as expectativas não foram atingidas e a gente descobre a partir de uma informação que a gente mostrou hoje o quanto as pessoas ainda estão presas de certos temores em relação à segurança sanitária que talvez está impedindo elas se movimentarem e se deslocarem por exemplo a um shopping ou uma loja essa informação a gente pode ter só perguntando especificamente para as pessoas não adianta a gente ficar só com informação dura informação hard em relação a uma venda de um canal uma abertura de uma loja se a gente não entende por trás os porquês quero agradecer agora para encerrar a gente estourou cinco minutinhos ao FEMO e ao Marcos por esse tempo esse bate-papo tão rico e agora encerramos todos juntos como vocês sabem fiquem atentos a gente tem ainda algumas edições no nosso recalculando a próxima vai ser especificamente aprofundar muito mais nos comportamentos que mudam depois do confinamento então agora a gente realmente está nessa próxima fase o confinamento está saindo e a gente vai entender em profundidade quais são os comportamentos que mudam então fiquem atentos ao convite que deve chegar nos próximos dias para vocês e a gente espera todo mundo na próxima edição do Recalculando boa tarde a todos e obrigado obrigado Diego valeu obrigado a todos obrigado tchau tchau